O que é mais cansativo? Andar por 90 minutos ou uma hora e meia? Eu acho que 90. Ah, eu acho que 90. Por 90 minutos é menos tempo. Eu acho, sei lá. Por 90 minutos ou uma hora e meia. Por uma hora e meia. Uma hora e meia é mais cansativo, né? Sim, sim. Mas é a mesma coisa. A mesma coisa como? 90 minutos é uma coisa, uma hora e meia é outra coisa? Sim, sim. Olha, é mais cansativo para andar por 90 minutos. Porque andar de táxi é um cotidiano muito complicado. É um cotidiano muito complicado andar de táxi. Uma hora e meia, você fica muito tonta. Agora, 90 minutos é pouco minuto. Você desce rápido, desce logo. Agora é uma hora e meia. É muito tempo. Mas fizeste um cálculo. Sim. Como é que fizeste? O que é que pensaste? Sei lá, não. Porque 90 minutos é mais pouco. Uma hora já é muito. Uma hora são quantos minutos? Uma hora só tem 24. Uma hora tem 24 o que é? 24 minutos a segundo, é claro. Uma hora tem 24 minutos. Uma hora tem quanto tempo? Uma hora... Não sei. Quantos minutos tem uma hora? 60 segundos. 60 segundos. 60 segundos. Sim, 60 segundos. Você é maluco, Everton, nem assim não. A vossa mãe não tá assistindo. Eu sei, ela sabe que eu tenho razão. Ei, Jesus, diz que ela escreve. Não, 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 não. Se uma hora tem 60 minutos, quer dizer que uma hora e meia vai ter, vai ter mais ou menos, a quarta da mente vai ter, não, 60 não, vai ter 110 minutos. E aí, gente, rapaz, 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 rapaz.